Hoje é 9 de setembro de 2017, eu estou aqui no Louvre, na Alain Denon, na sala de pintura francesa, diante de uma obra de arte de Gerricot. É a famosa balsa da medusa, que retrata o naufrágio da medusa, o navio francês, onde quando o navio encalhou, os ricos se salvaram em barcos seguros. E os pobres, eram 149, Marieiro, inclusive uma mulher, foram colocados numa balsa improvisada que ficou à deriva no mar. Desses 149, foram resgatados só 10, e dos 10 sobreviventes, morreram 5, ficando somente, aliás, foram 15 resgatados e sobreviveram somente 10. E Gerricot ficou até impressionado, que conversou com um dos sobreviventes e fez essa tela. Essa tela é emblemática porque ela retrata a viagem da humanidade, na minha opinião. Os ricos vão em barcos seguros e se salvam os pobres, vão em balsas e vão adoecendo e morrendo na grande viagem que a humanidade faz. Aqui nessa sala, eu vou mostrar para vocês, que não tem ninguém ainda, está muito cedo. Aqui é uma sala maravilhosa, só de pintores franceses. Ali nós temos outra tela emblemática. Essa tela é de Delacroix. A Balsa da Medusa foi pintada em 1818. Essa tela de Delacroix, ela retrata a Revolução Francesa, mas a de 1830. A liberdade de ando-povo. A tuta-leste. E aí E aí